Música Música Tati vinyakuni yu, shi agwa ki batoi, nina natavi nikui Música Takudzina kuni yu, kushio tzina nui, nina katabi batoi Música Takudzina kuni yu, kushio tzina nui, nina katabi batoi Música Takudzina kuni, kushio tzina nui, kushio tzina nui,umba batoi Takudzina kuni, kushio tzina nui, kushio tzina nui, kushio tzina nui, nina katabi batoi Música Tá chiquitinho, suerte de hoje, anda vivo a toque, duro o pouco a toque Duro o pouco a toque, ayúdilo, yo, tá vivo a toque, duro o pouco a toque Duro o pouco a toque, ayúdilo, yo, tá vivo a toque, duro o pouco a toque Duro o pouco a toque, ayúdilo, yo, tá vivo a toque, duro o pouco a toque, duro o pouco a toque Takunjinakuniyo, takitinakwana, kushionjinanui Takunjinakuniyo, takitinakwana, kushionjinanui Música 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 Música